Os benefícios da lealdade e do companheirismo entre moradores em situação de rua e animais de estimação foram comprovados em um estudo revisado nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Apesar dos benefícios, faltam locais que acolham as pessoas e seus bichos. Para quem vive a solidão das ruas, ter a companhia mais fiel de todas faz a diferença. É meus filhos, é minha vida, é tudo. Para mim é tudo, faz a minha segurança também. A gente cuida deles, ele cuida de nós. A preocupação com o cão muitas vezes se sobrepõe aos próprios cuidados. O negócio é cuidar dele, eu tanto faz. O negócio é o cachorro, ele está ligado. Ele é a única coisa que eu tenho, então eu tenho que... Isso aqui é o meu tudo, não tem nem palavras. Um trabalho que revisou 19 artigos publicados nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido apontou os benefícios da interação de pessoas em situação de rua com animais de estimação. O vínculo afetivo reduz significativamente a sensação de solidão e a taxa de transtornos mentais, como depressão. Os animais ainda reforçam a segurança física dos tutores. Ele é o ouvido daquela pessoa que está em situação de rua, ele é aquele que brinca com a pessoa, né? É aquele que protege a pessoa para não deixar nenhum estranho se aproximar para cometer algum delito contra ele. Então ela começa a tratar daquele animal como ela gostaria de ser tratado, né? Por outro lado, cuidar de um animal traz implicações para quem está em situação de vulnerabilidade, como a redução no uso de serviços de assistência, de saúde e transporte pela falta de lugares seguros para deixá-los. As vagas para pernoitar na companhia de um gato ou cachorro também são mais escassas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há apenas 11 serviços com espaços para animais. No total, a prefeitura tem 379 serviços de acolhimento para a população de rua, com 25 mil vagas. Há um mês, Luciano conseguiu vaga nesta unidade na Zona Leste de São Paulo, para ele, Lipe e Zeca. Eu estava na Zona Sul, mas eles falaram assim, é um pouco longe, é na Zona Leste. Mas eu falei assim, não, a gente vai. Eles falaram que proporcionava a limitação para eles, tinha um canil para eles ficarem, e já fiquei contente, falei, não, pode deixar aqui com eles eu vou. Para Luciano, é um alívio deixar os cachorros seguros, enquanto busca uma vida melhor. Ah, é arrumar o meu lugarzinho, ficar tranquilo, arrumar um trabalho fixo e estar me levantando financeiramente, né? E dar um lugarzinho para os meus bichinhos também, né? Apoio necessário e que faz diferença na vida de quem precisa. Isso tudo é falta de política pública, isso gera muitos problemas, que faz com que a população de rua recuse ir para um abrigo onde não possa ter os seus pertences, os seus bens, como o animal e a sua carroça para guardar. Esse é um desafio que os prefeitos têm que encarar, se quiser realmente fazer uma política pública.